Oi galerinha, agora eu virei uma popstar Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Então galera, hoje estou trazendo uma atualização da melhor addon feita Até um dos melhores addon feita até hoje De decoração E agora nós podemos ser uma popstar E eu vou ser uma popstar Tá bom, eu desisto disso, eu desisto, vou tirar meu traje Mas tá, voltei ao normal, o PGzinho normal é o PG mesmo E daqui é o PG galera Tá, eu vou mostrar como addon funciona né galera Se você não assistiu o vídeo inteiro, você não vai entender como addon funciona E aí eu não posso ajudar, ó Assista o vídeo todo, tá galera E no final do vídeo tem um tutorial de como abaixar e instalar Passa, passa o addon Que era até um jeito diferente de você abaixar e instalar Mas siga aí o vídeo que eu vou ensinar pra vocês Então bora pro vídeo e vamos nessa galera Então primeiro galera, tem um novo minério Aqui que é o minério gold Que você pode ter a armadura completa, até o capacete Temos também fone de ouvido pra você Que que eu vou utilizar Tem também uma guitarra aqui ó Pra tocar um rock'n'roll nervoso aqui fi Eu sei que não é só rock'n'roll Temos também cones aqui pra você Pra você pôr na cabelo e ficar estilosão com esse cone né Claramente que eu não quero usar um cone Temos o meu traje favorito que é o traje de bruxo Ou bruxa, como você preferia falar Mete uns incos Agora esqueci como é que se fala do Harry Potter Mas tá galera Além disso tem aqui o próprio minério Tem essas novas árvores que foram adicionadas nessa versão Que essas árvores aqui são árvores novas que vão estar crescendo aqui Tem o minério, como eu disse que o minério é essa espada A picareta machado desse minério que tal Ih meu deus do céu, tá com esse bug? Voltando aqui e tal Ó, vai ter essas árvores aqui Essas árvores aqui basicamente são as árvores que eu gostei pra você anteriormente Eu deixei elas crescer Aí você vai poder fazer essa, plantar elas Olha, elas tem até animação de cair nas folhas São bem bonitas De várias cores diferentes Modelos diferentes daqui Pouca diferença entre uma e a outra Mas normalmente é a cor Aqui tem mais de 10 árvores diferentes pra você poder utilizar e tal Além disso esse novo cabelo de popstar que chegou E temos aqui os itens principais que eu vou mostrar como vocês conseguem esses itens Que é o objetivo aqui Primeira coisa de tudo Você tem que seguir esse tutorial passo a passo Caso não seguir, não dê certo A culpa não é minha Sendo sincero galera Sendo 100% sincero Siga o tutorial Tá, vocês vão pegar corante verde escuro Corante vermelho E corante azul Tá Você consegue com cacto Rosa vermelha E lápis azul Vamos vir aqui Um dia até eu acho que nem precisa Vocês vão vir aqui Vai põe aqui ó Argila Corante azul Corante vermelho E corante verde azul Assim ó Aí vocês vão fazer isso daqui Beleza Depois disso você faz aqui E põe um na banca de trabalho Acho que é Você vai fazer essa banca de trabalho Por que eu preciso fazer essa banca de trabalho Sem essa banca de trabalho Os crafts não vão funcionar Não adianta você põe aqui nessa banca Isso daqui Que não vai gerar nada Vocês vão ter que fazer essa banca Posso fazer essa Você vai põe aqui Aí cada um desses itens Vão gerar vários itens Que estão aqui ó Vai gerar todos esses itens aqui É um só desse Já vai gerar qualquer um desses itens Eu não vou mostrar todos Mas tem vários itens de cores E modelos diferentes aí e tal Vou mostrar alguns dos itens aqui Pra vocês Mas é bem simples Como vocês entenderam Qualquer dúvida Volta o vídeo aí E veja de novo esse tutorial É bem simples aí Mas muita gente Não vai conseguir entender Que eu até entendo né Nem tudo é fácil na vida né Beleza Ó Temos aqui galera Vai ter ó O nosso armário de armaduras Aqui vai ter de vários estilos Estilos diferentes Madeiras diferentes Cores diferentes Também tem um caixão aqui Com um esqueleto Uma forca Um tabuleiro útil Pra quem quer ver se tem algum Olha isso Olha isso Olha o Herobrine Eu não sabia dessa não galera Olha isso E clica e aparece Herobrine Enfim É a invocação do realmente O medo do Minecraft A criatura mais poderosa Que há no Minecraft Herobrine Ó eu achei muito legal isso E isso daqui Que é um ritual Que eu não vou citar muito Sobre isso daqui Mas Quem Quem Não vou falar pra vocês Pesquisarem isso não galera Quem sabe Sabe Tem um banco de praça Tem uma bateria aqui ó Pra tocar Tem uma banheira Tomar um banho Ó dá pra você colocar E tirar água Tem uma câmera né Caso você quiser Ter aquela câmera Pra garantir que ninguém Vai entrar na sua casa Outra É pra proteger Sua casa de Várias coisas Vamos dizer Várias coisas Resumidamente Mas tá galera Isso daqui é mais Pra quem quer um addon De decoração Com vários itens Ou quem quer um addon Pra usar Pra fazer o machinima Ou ah eu quero fazer Uma machinima Quero fazer uma série Mas eu quero Coisas de decorar A casa e tal Essa é a addon Pra você E tal ó Tem itens aqui Tem privada Casa pra cachorra Tem o balcão Tem a pia de cozinha E tal Tem aqui ó Tem isso daqui Que é tipo A chaminé Fogão Tem um negócio Pra acampar Assim Tem várias Não é só focado Somente na casa Mas tipo assim Cinecidade E itens Vamos dizer Funcionais Para você poder Utilizar Tipo coisa Pra acampamento Tem isso também Como eu mostrei Tem balanço Aqui Tem bancos Tem coisas aqui Diferenciadas Tem bandeiras Agora Tem balão Guitarra Aqui ó Tem lá Aqui ó Luminária Pra você utilizar Tem aqui ó Geladeira Que você pode guardar Seus itens Tem uma guitarra De enfeite Que você montar Tipo uma banda Balões de cores diferentes Tem várias bandeiras De vários países Pia de banheiro Tem isso daqui Que é uma Um Não é chafariz? É chafariz Eu acho que chama Tem vários banquinhos Diferentes Assim de madeira De pedregulho E tal Tem também balanço De cores diferentes E tal O legal dessa adora É que ela é tipo assim Ah você não vai ter um Como deve ser pra Você não tem uma guitarra Só preta Você tem uma guitarra Preta, amarela Vermelha, azul Então tipo assim Você vai encontrar O item da cor Que você quer Do estilo Que você queira Galera O legal é isso Dado Tipo você não é limitado Alguns itens são limitados Mas a maioria dos itens Não são limitados Você pode ter Tendo uma variação Muito grande Sim Por isso que é uma das melhores Adors Nesse requisito Aqui ó Tem aqui ó O suporte da tv E tal Com xbox Tem seu pc game Vai ter aqui o teclado E mouse E a tela Que tal Tem também o notebook Aqui ó Pra você utilizar Tem também aqui ó O nome disso daqui É Árvore de natal Eu tô esquecendo o nome Da árvore de natal Tem a pintura Várias pinturas diferentes Tem isso daqui Que é tipo um alça ao pão Pra você abrir Tem aqui ó O negócio do Da sinuca Os bastões E as bolas Tem também aqui Uma chaminé Pra você também Utilizar Isso é bem legal galera A variação de item É bem grande Como vocês podem ver E tal Então vocês vão encontrar O que você precisar Tem tudo que existe Não Não tem tudo que existe No mundo né Mas tem uma variação Muito grande de itens Então tipo assim Você pode encontrar Mais de 90% Do que você precisa Para estar fazendo Uma cidade top Estilosa aí E tal Aqui Esse daqui é o Chapeque Aqui Aqui os bancos E tal Deixa eu ver Piano Tem isso Tipo assim Eu não vou mostrar Todos aqui Mas tem vários itens Para você utilizar Tipo assim A rua está interditário Algo desse tipo Tem vários status Para você apanhar Num cemitério Ou se fizer Uma casa dos horrores Algo desse tipo Coisas também Para você montar Uma igreja Caso você queira Um igreja Um culto Sei lá Qual seja Sua religião Também isso daqui Para você apanhar Doces Aquela maquininha de doces E eu acho Que é pimbolinho Galera Eu tenho um sonho De ter um negócio Esse aqui Para jogar galera Porque quando eu jogava Antigamente Quando eu era mais novo Eu amava jogar isso É muito legal Muito legal O ruim é que você tem que jogar de dois Não tem ninguém Para jogar comigo Brincadeira galera Mas tá Tem cadeira games aqui Tem cadeira de escola Tem chuveiro Ó Tem o que mais? Cadeira de praia Guitarra Relógio Cadeira de escola Mesa de sinuca Tem isso daqui Que eu não sei o que é Vamos testar aqui com vocês Eu acho que a parte É a base Eu acho que do sofá Algo desse tipo galera É uma base Ou serve para colocar os pés Não se dizer ao certo O que que é isso daqui Mas tá Ó Tem isso daqui Que é ó Mesa de sinuca Tem relógio Cadeira de escola Aqui e tal Tem microfone Para você cantar Se você quiser ver É o Popstar mesmo Pode virar Temos aqui Uma cadeira de praia Temos também aqui Uma Um chuveiro Tem isso daqui Tem mais isso Cadeira game e tal A variação de itens É muito grande aqui Galera É muito grande mesmo E tal Realmente é muita coisa Além disso daqui Ó Resumidamente Vai ter aqui ó Poltronas Vai ter É Como que se fala Como que se fala Como que se fala É Guarda sol Guarda sol Tem também Campainha Vai ter também Isso daqui Que não tinha Isso daqui Isso daqui Um refeite Nossa Isso daqui Também não tinha Isso também Não tinha Tem muita coisa nova Novo estilo de madeira Para você utilizar Aqui a forma dela Microondas Tem troféis Tem poltronas Tem também até Milhotina Tem tampulim Tem várias coisas Tem coisa aqui Para você fazer Também Uma cerca Também Tem vários e várias Coisas aqui Galera Isso daqui Também é coisa nova Isso daqui Não tinha É tipo uma estátua Que eles antigamente tinham Mas isso daqui Normalmente é uma águia Mas ele põe nas cabeças Do Minecraft Gostei Ó Vai ter aqui Mais decorações Isso daqui É um balanço De pneu Eu nunca Nunca na vida Eu andei Eu sentei Num balanço De pneu Deve ser muito legal Balanço normal Isso daqui Já Isso daqui Que são tipo Ah Para você decorar Tipo assim Fazer um Um jardim bonito Assim A frente da casa Bonita E tal Bem legal também Ó Microondas Tem aqui E muitos outros itens Aí galera Para você poder decorar Sua casa inteira Na verdade Não só Não só Sua casa Sua cidade inteira Mesmo Deixando do jeito Do estilo Que você queira E tal Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Galera É uma águia Que dá Se você jogar No sobrevenção Ou no criativo Porque vai dependendo De você O que você achar melhor Se você quiser decorar Mas no criativo Beleza Mas se você também Quiser jogar No sobrevenção Conseguir item Por item Da sua casa Também dá Galera É uma del legal Muito divertida Que eu vou ensinar Agora o tutorial Galera É muito importante Que vocês assistam O tutorial Porque senão Vai acontecer Aquele bug Que aconteceu No começo Do vídeo E além disso Vocês não vão conseguir Jogar a Adon Eu vou explicar Tudo no tutorial Então por favor Assista esse tutorial Que vai ser muito Importante Para vocês Galera Para vocês abaixarem Essa Adon Que é bem simples Tá Vocês vão aqui Vão clicar Aqui ó Vão selecionar Esses três Aqui ó Esses três Seleciona qualquer um Se quiser aqui E coloca em aceitar Tem que clicar nesse Não importa se você está No pc Ou celular É a mesma maneira Vai clicar aqui Pronto Clicou Vai ver aqui Vai ter criador Assim que tiver o criador O que vai fazer Essa página aqui Essa página vai dar um apoio Para o canal Então Essa página oficial Do canal Galera Vocês vão clicar aqui ó Pode clicar várias vezes Não tem problema Qualquer coisa Que abrisse Automaticamente fecha Até Para vocês abaixarem E instalarem Aí Vocês vão Após vocês passarem O site do canal Vocês vão ser redirecionados Até esse site aqui Beleza Passou O site do canal Vai vir para esse site Vai descer aqui embaixo Vai vir aqui primeiro Ó Se você tiver na versão 1.18.12 Como eu Eu estou nessa versão Você vai precisar baixar Esse aplicativo Aqui ó Vocês vão descer até aqui Vamos fazer o download Aqui e tal Vai clicar aqui Aí vai entrar nesse site O meu já está firme Vai aparecer um Vai clicar aqui Vai aparecer um quadratinho Com comercial Vocês vão ter que estar pulando aqui E após isso Vão ter que abaixar Esse customizador É muito importante Que você abaixe Sem isso Não pega a Asun Tá galera Você precisa abaixar Se tiver na 1.18 Tá Após você abaixar Esse aplicativo Vocês vão voltar lá No site da Asun De novo Vão vir aqui Download Funicurved Vai vir aqui Vai vir aqui Beleza Aí vai ter que passar De novo O encurtador E vai vir para esse site Funicurved Aí vocês vão ter que ver Sua versão Eu estou na 1.16 1.17 1.18 1.14 Veja a versão Que você esteja É muito importante Isso Eu vou mostrar o tutorial Na 1.15 Vai ser a mesma coisa Da 1.18 Aqui e tal Vocês vão clicar aqui Vem abaixar Vamos vir aqui Vocês vão ter que abaixar O resource E o BP Vamos fazer esse tutorial Duas vezes Vão vir aqui Vai vir aqui Vai colocar aqui Beleza Vai ter aqui Dois links Esse daqui Você vai ter que esperar Alguns segundinhos Enquanto isso nós volta Aqui E tal Tá Beleza Aqui E esse daqui Você vai ter que clicar Em um desses Aqui Fecha Pronto Continua Beleza Vocês vão ter que fazer Esse tutorial Abaixou o resource Ok Agora volta aqui Volta E vem aqui Abaixamos O R O R Abaixamos Agora vamos para o comportamento Que é o BP Vai vir aqui Mesma coisa Mesma coisa Vai vir aqui Vai fechar Não importa qual versão Que vocês tem O tutorial Vai ser o mesmo Tá Você só precisa Verificar qual é a versão Do minecore Que você tem Aqui Passar aqui E pronto Mesma coisa Após vocês fizerem A fazer esses dois Downloads Vocês vão vir aqui Vai vir aqui Vai vir Na sua pasta De downloads Tá O meu já vem direto Por aqui Cortar caminho Vamos dizer Vai clicar em cima Da add E pronto Vai aparecer aqui Iniciando importação E tal Como eu já Importei add Vai aparecer É duplicado E papapá Essas coisas aqui O meu instalou de novo Eu não recomendo Você fazer isso Senão pode dar erro Galera Beleza O meu aqui Ixi Estou duas vezes Agora eu acho Que eu estou meio ferradinho Mas tá Mas eu acho Que é esse daqui mesmo Esse Beleza Primeiro galera Vocês vão vir aqui Vocês vão criar um mundo novo Vamos criar Um novo mundo Beleza Aí você põe criativo Sobrevência Essa escolha de você Vou pegar plano Aqui Só pra gerar o mundo Mais rápido Experiência Ativa 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 Todas as opções De experiência Não importa qual As você esteja usando Vai desce aqui Vamos vir aqui Primeiro Ó Esse daqui É o primeiro link Que nós abaixamos Que é o bloc Isso daqui Vai impedir que bugue Ah Não vai clicar nele Ok Vamos agora Instalar Funicraft Pronto Vamos vir aqui Vai instalar Esse daqui Que é a minha versão Que pega no meu Ok Continuar E vamos criar um mundo agora Tá Caso você não tiver colocado Aquele aplicativo lá Que eu abaixei O primeiro que eu abaixei Não vai pegar A Adam Vai ficar a textura Tudo do jeito Que tava no começo Do vídeo e tal E eu arrumei Esse bug Que eu tinha esquecido Esse detalhe Não vou negar Que eu esqueço Às vezes né É normal Beleza Carregando o mundo Pronto Vocês viram aqui Ó Pegou A Adam tá pegando Normalmente Os itens todos aqui Pra decorar E tal As árvores e tal E muito mais Eu espero que tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like Inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo Com todo mundo galera E falou E até o próximo vídeo